Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar. Modelo veterano e cheio de história no Brasil, o Fiat Uno usufrui da forte tradição para seguir firme no mercado. Mas não é só por isso não. Como mostra o Bene Gomes. O Fiat Uno é um modelo muito tradicional, sim, disso não tem dúvida. Agora, com a linha 2017, ele voltou a ter cacife para brigar de igual para igual com a nova concorrência. E um ponto de partida fundamental é esse aqui. O novo motor 1.0 de três cilindros. Para começar, o Uno 2017 mudou bem porque deu um salto tecnológico. Agora, oferece, dependendo da versão, itens como controle eletrônico de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa ou o sistema Start-Stop, que é item de série nas versões com o motor 1.3. Mas, mesmo com certa demora, o maior alívio veio mesmo é com o novo motor 1.0 de três cilindros, da também nova família batizada de Firefly, que inclui ainda um novo 1.3 Flex de quatro cilindros. Feito com bloco de alumínio, o novo 1.0 é diferente dos principais concorrentes. Utiliza uma arquitetura de duas válvulas por cilindro e não conta com recursos de injeção direta ou turbo. O projeto focou no melhor aproveitamento do torque, com entrega eficiente em baixas rotações e de forma mais linear. E, por tabela, garantiu mais economia de combustível e baixo nível de emissões. A ideia básica é deixar ele preparado para responder bem naquelas situações mais comuns do trânsito, né? Que são as retomadas, as arrancadas com o carro. Agora, a surpresa é boa porque a diferença é bem grande em relação ao antigo motor 1.0 do Uno. Ele acelera bem na cidade e também na estrada. Ajuda nesse desempenho o comando de válvulas variável e também outra novidade da linha 2017, a direção com assistência elétrica, de série em todas as versões, e que permitiu incluir o comando CIT, recurso que deixa o volante ainda mais leve nas manobras de estacionamento. Só não é mais elogiável porque a transmissão manual, que é a exclusiva do motor 1.0, continua com aquela característica já conhecida do Uno, que é o movimento aqui de curso mais longo da alavanca, né? A alavanca chega a ser meio frouxa até na hora que você faz as trocas. Em compensação, o consumo, outro forte compromisso, ficou no padrão dos modelos mais econômicos. No uso comum, pegando o trânsito da cidade, ele alcança fácil médias de 12 km por litro com gasolina. Uma nova realidade para o nosso velho conhecido Uno, que para quem ainda tem dúvida, deixou bem longe a proposta de carro popular. Também está de olho nos SUVs? Então se liga, temos notícias da Mitsubishi. O modelo você já conhece, mas é bom dizer que ele tem boas novidades na linha 2017. Repare bem, bom, a essa altura você já sabe que o veículo em questão é o ASX. Mas e aí, notou a diferença? É que a versão 2017 recebeu um tapa no visual, mais especificamente na parte dianteira. O para-choque agora tem o elemento central na mesma cor das grades superior e inferior e chega até os faróis, inclusive os de neblina. Esse novo desenho, que é todo envolto por um elemento cromado, deixou a ASX mais parrudão, mas sem tirar a sua personalidade. Uma coisa legal neste carro é que ele consegue passar a impressão de compacto por fora, descartando aquele ar de grandalhão, mas é espaçoso por dentro. Segue bem a proposta de um crossover ao misturar particularidades de SUV com uma posição de dirigir elevada e de carros menores de passeio. Outro ponto atualizado é que agora dá para optar pela cor bege no interior, garantindo uma dose a mais de sofisticação. O motor é o mesmo da versão anterior, um 2.0 de 160 cavalos. A transmissão pode ser manual de 5 marchas ou automática do tipo CVT, essa última com aletas atrás do volante. Apesar da proposta mais familiar, o modelo tem no sangue a pegada off-road, típica da marca, afinal tem versões com tração integral. O sistema eletrônico de tração é ativado por um botão no console central e oferece 4 modos, 4x2, 4x4, Auto e Lock. O pacote de equipamentos é interessante, seja pensando no conforto ou na segurança. Sistema multimídia, controles de áudio e piloto automático no volante, por exemplo, são de série em qualquer versão. Para quem curte aumentar a sensação de liberdade, tem versão com um belo teto panorâmico. A segurança também é ponto forte. Por exemplo, ele oferece 9 airbags. E os preços estão na mesma linha dos concorrentes disponíveis no mercado. Verniz com cheirinho de chiclete. Já imaginou? Pois fique sabendo que já existe sim! É mais uma exclusividade da Disque Reparo, especialista em reparos rápidos de funilaria. Mesmo com toda a praticidade que o serviço de funilaria rápida feito na garagem de casa oferece, não dá para não pensar no incômodo que o cheiro de tinta ou solvente pode oferecer. Mas olha, isso começa a fazer parte do passado, pelo menos para quem contrata os serviços da Disque Reparo, que tem novidade aí. Tá aí uma coisa que pode complicar na hora de realizar reparos em domicílio. O cheiro forte de solvente. A ideia é economizar tempo. Mas e se o preço da comodidade deixar uma lembrança desagradável no caminho? Bom, como esse é o terreno da Disque Reparo, a empresa tratou logo de pensar em uma saída para evitar inconvenientes nesse sentido. Nós viemos aqui para mostrar as inovações tanto de equipamentos como de insumos, né? Em parceria com uma multinacional de tintas e vernizes, a Disque Reparo é a primeira empresa no mundo a ter um verniz aromatizado. Música Para comprovar a eficácia dessa novidade, a empresa testou o produto durante um evento que aconteceu na região metropolitana de São Paulo. E o Auto Mais acompanhou a aplicação do novo verniz para ver de perto o resultado. Senti o cheiro, é agradável, não é forte. Tinha um cheiro assim meio de tutti-frutti, de leve, um cheiro bem gostoso, por sinal. Líder na prestação de serviços de reparos rápidos no formato delivery, a Disque Reparo mostrou jogo de cintura e buscou uma maneira de neutralizar o odor do solvente. E mostrou, sim, que é possível oferecer seus serviços em qualquer ambiente e situação. Não, em nenhum momento. A gente está aqui bem perto e em nenhum momento a gente sentiu um cheiro desagradável nenhum. Está aprovado. Ele tem um aroma de frutas vermelhas que é para não incomodar poder usar na casa da pessoa sem incomodar com o cheiro de solvente. E vale lembrar que está cada vez mais fácil fechar serviços com a empresa, que agora já tem até um prático aplicativo. A Disque Reparo, como líder de mercado, está sempre inovando, né? E agora a inovação é você conseguir fazer o orçamento em domicílio, bastando para o cliente baixar o aplicativo, né? Na plataforma que ele usa no seu smartphone e ele consegue fazer o orçamento da casa dele muito fácil, muito simples. Respondendo tudo por e-mail, tudo eletronicamente, ele já consegue até fazer o agendamento do Reparo. Então você não sai da sua casa nem para fazer o orçamento e nem para executar o serviço. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o Automais dá uma paradinha, mas segure aí que voltamos rápido! Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 0-11-99363-4889 A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Arena Show Car Arena completa para eventos de arrancada Drift Encontros de carros e motos Arena Show Car Oferecimento Demarque Blocos Acelerando seu projeto com segurança e economia MP Retífica Motores nacionais e importados Apoio Programa Auto Mais E TVR A emissora que mais cresce na região O futuro chegou, Pia Lindo Estamos de volta com o Auto Mais Aqui na TVR Agora é hora de pisar fundo no acelerador com o Auto Mais Racing Vamos conhecer os bastidores do Mercedes-Benz Challenge Uma das principais categorias do automobilismo no Brasil Um piloto de corridas nunca está sozinho Ele sempre tem ao seu lado o chefe de equipe, os engenheiros, os mecânicos E às vezes até um treinador Veja só como funciona essa relação no Auto Mais Racing de hoje Confira Um dos grandes atrativos do Mercedes-Benz Challenge É reunir no mesmo grid de largada pilotos de diferentes níveis de experiência Eu acho que dá para considerar que é uma categoria semiprofissional Tem muitos que correm já correndo de estocada Tem alguns que correm de estocada Outros que correm há 20 anos já com bastante experiência Então assim, não tem bobo né E para se destacar em um ambiente tão competitivo Cada piloto conta com quatro pilares fundamentais no automobilismo O primeiro deles é o engenheiro Com quem ele divide as informações sobre o carro Cabe ao piloto o que? Falar as reações que ele está sentindo no carro Está empurrando de frente Está saindo de traseira Está quicando na tração Então essa é a informação que o piloto tem que passar O engenheiro que vai estar ouvindo essa informação É o cara que sabe aonde mexer Para tentar melhorar isso Já o chefe de equipe às vezes precisa trabalhar muito mais no aspecto humano Do que técnico É muito importante a gente poder passar a nossa experiência para eles Então eu acho que o importante é manter eles a calma Porque isso aí é um esporte que exige muito a tranquilidade Que é uma coisa que eles não têm por não ter experiência Eu agora estou com um piloto novo aqui E a gente vê que a dificuldade dele é manter ele tranquilo Para ele poder desenvolver o que ele pode Outro profissional importante nesse processo é o coach Ou treinador em inglês O coach é o aconselhador Vamos dizer assim Normalmente é um piloto com mais experiência Que já passou por mais situações Porque nunca acaba as situações Principalmente no autobilismo E vendo as dificuldades que um outro piloto tem Você consegue aconselhar Não só dentro da pista tecnicamente Ah, você tem que frear mais dentro Como algumas reações fora da pista também No Mercedes-Benz Challenge Mesmo os pilotos mais experientes Contam com esse tipo de apoio É o caso de Arnaldo Diniz Filho Que foi buscar a ajuda do pentacampeão de Stock Car Kaká Bueno Eu acho fundamental pegar alguém com uma experiência Como a dele De tantos anos E acerto de carro A engenharia que ele tem Não só um bom piloto Mas ele é praticamente um engenheiro também Entende muito de acerto de carro Discute muito aqui com a equipe O que a gente pode fazer para melhorar o carro A vida dele foi muito positiva Desde o começo A gente já melhorou bem Antes dele vir A gente estava Na verdade Eu senti que a gente tinha tido uma pequena queda Os outros tinham evoluindo E a gente estava sofrendo um pouco E eu vi a necessidade De vir algum profissional Que pudesse agregar De forma positiva Para entregar um carro melhor E também me corrigindo O que eu poderia estar também Não fazendo tão bem Para completar os quatro pilares Do Mercedes-Benz Challenge Os pilotos contam ainda Com o suporte da própria montadora Em primeiro lugar O grande papel da Mercedes É estar Assim como a gente faz Para os nossos clientes Da rua Do carro normal É estar prestando todo o apoio Para os nossos clientes pilotos Eles são a parte mais importante Desse evento todo Em paralelo A gente tem como obrigação Dar todo o suporte técnico Que a equipe precisa Os chefes de equipe E as equipes Têm Claro Uma grande responsabilidade E preparam o carro Para cada corrida Para cada evento Nós, entretanto Temos O que a gente chama De código fonte Ou seja Todo o projeto Está nas nossas mãos Então qualquer particularidade Qualquer problema técnico Que ocorra A gente sabe Onde pode estar E a gente procura atuar Nesse sentido Então a gente atua Quando a equipe Pede para a gente atuar O Mercedes-Benz Challenge Está dividido em duas categorias A C250 Que utiliza aquele mesmo carro Desde 2011 Que é o carro que deu início A história da categoria no Brasil E também a CLA45 AMG Cup Que utiliza este carro aqui Concebido e desenvolvido Pelo braço de competições Da Mercedes-Benz A AMG A temporada 2016 Terminou agora em dezembro No autódromo de Interlagos Colocando estes nomes Na galeria de campeões Hora de dar uma voltinha No monoposto mais rápido do mundo Bom, pelo menos dentro deste circuito aqui No Reino Unido Papo para o Marcelo Santana É provável que você nunca tenha ouvido falar Nessa fabricante Mas o fato é que ela conseguiu fazer história Com seu monoposto super esportivo Deixando para trás nada menos Que o McLaren P1 GTR Sabe de quem eu estou falando? Então se liga nessa matéria O nome dessa máquina é curtinha E quase não chama atenção Mono Mas não se deixe enganar não Porque o monoposto da marca inglesa Beck Vira bicho quando aterrissa numa pista E ele fez questão de deixar isso bem claro Ao ser desafiado pela Evo Magazine Publicação que é referência na avaliação de carros de alta performance O local escolhido foi o circuito de Englissei Coastal Construído sobre um antigo campo do exército no Reino Unido E que concentra recordes alcançados por super carros Como o Porsche 918 Spyder e Ferrari 458 Speciale O bólido que abocanhou o título de mais rápido do mundo por lá neste ano É a segunda geração do Mono Que ganhou o novo motor 2.5 de 305 cavalos E câmbio sequencial de 6 marchas Utilizado na Fórmula 3 O Mono voou na pista Completando o percurso em 1 minuto e 07,70 segundos Com esse tempo, ultrapassou a marca do McLaren P1 GTR Em 1 segundo Registrando o novo recorde Um dos segredos da Beck para fazer o carro quase decolar Foi retrabalhar seu peso Com apenas 580 quilos Sua relação peso e potência é de 525 cavalos por tonelada Visualmente o Mono lembra o estilo de um Fórmula 1 Interessante é que ele é o único monoposto do mundo Que tem carta branca para rodar livremente pelas ruas, estradas e pistas de vários países da Europa Outra curiosidade é que a Beck tem entre seus acionistas um empresário brasileiro Que tempos atrás comprou o único exemplar do Mono que veio ao Brasil E pelo visto, ele gostou da brincadeira Lançado no segundo semestre deste ano O Mono custa 120 mil libras Que fica na casa dos 510 mil reais numa conversão direta O Auto Mais de hoje termina aqui Mas você já sabe Pode seguir curtindo outros vídeos e ainda mais notícias exclusivas Preparadas pela equipe do Auto Mais É só fazer a sua inscrição agora em nosso canal no Youtube Auto Mais Oficial Ah, e acesse também o nosso site automaistv.com.br E antes de irmos embora A gente deixa você dar uma espiadinha No que teremos no próximo programa Auto Mais O seu programa de automóveis aqui na TVR Programa Auto Mais Um oferecimento Mais de Jaguar Land Rover Siga seus instintos e venha para o lugar certo Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares Nunca vai descobrir Novo Discovery Sport Chegou o carro que faltava Para quem nasceu com uma delineada aventura Para quem nasceu com uma delineada aventura